Pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações pra vocês. Eu sou o Rio Leifagones, hoje é 9 de maio de 2020. Gente, eu já vi desespero, eu já vi falta de opção, mas essa daqui... Não, cara. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link pra essa matéria. Adivinha? Manuela Dávila vai ser prefeita, melhor, candidata a prefeita. Com um vice pedista. Vamos uma matéria que é melhor? Se inscreve, comenta, compartilha aí, dá aquele like maroto. Aperta o sininho das notificações na descrição do vídeo, tem conta bancária. Curte, nosso canal gosta do nosso trabalho. Bom, dá um pulinho lá, gente. Olha isso aqui, que maravilha. Piada gaúcha. Manuela é candidata a prefeita de Poá, com prefeito como vice. Gente, eu vou dizer uma coisa, viu? A coisa tá feia. A coisa tá feia mesmo. Tá feia o negócio, não tá bom não pra essa turma, não. O diretório municipal do PT, em Porto Alegre, informa que vai formalizar neste sábado 8 a indicação de Miguel Rosseto, como pré-candidato a vice-prefeito na chapa, a ser encabeçada pela ex-deputada Manuela Dávila, do PC do B. Comunistas e petistas estão fingindo levar a sério, mas caso esse colúrio avance, a derrota será acachapante. E vai demonstrar no final que tudo não passou de uma indigesta piada de mau gosto. Não, gente. Cara, vocês já pensaram vocês de Poá aí? Gente, já pensaram vocês de Poá? Manuela Dávila, prefeita da cidade, menino, e um petista, na, 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 como vice. Meu irmão, acabou a cidade. Vamos continuar que é melhor. Manuela não tem condição moral nem intelectual para se apresentar como candidata a um cargo majoritário. Também não tem densidade eleitoral. É fraca e está completamente desmoralizada em Porto Alegre. Não, não só em Porto Alegre, né? No Brasil inteiro. Aí vamos ser mais honestos, né? Não vamos ser modestos, não. O anúncio nefasto será feito em um encontro virtual com a participação de Manuela, dos ex-prefeitos Olívio Dutra, Tárcio Genro e Raul Ponte, e além de parlamentares e dirigentes do PT. Tem que ser virtual, porque se for fazer assim com todo mundo, acho que o povo vai jogar ovo. Será a primeira vez que o PT não encabeçará uma chapa na disputa em Porto Alegre, mas certamente será a sua participação eleitoral mais desastrosa em todos os tempos. Na verdade, gente, o PT não vai encabeçar, porque não tem opção, é aquela coisa, a gente não tem opção, estamos ferrados, estamos lascados. Vocês emprestarem atenção? Ó, o PT, já diz a minha avó aqui, né? O malandro, ele não bate prego sem estupa, né? Pra amaciar. Essa ideia do PT colocar Manuela Dávila na cabeça da chapa e não o petista deles lá, é o seguinte, porque quando sair a derrota, não vão dizer, ah, o PT sofreu uma derrota, não, vão dizer, a Manuela Dávila, ninguém lembra do vice, né? Então a ideia aqui, gente, na verdade, é tipo assim, vai que cola, você entender, é um vai que cola. A Manuela Dávila, ela é uma Haddad da vida, uma Dilma da vida, né? É uma pessoa que não tem expressão nenhuma política, né? A gente viu ela como deputada, pelo amor de Deus, eu não vi um projeto dela que pudesse dizer assim, esse projeto aqui é um projeto válido pra o povo, nada. É só absurdos em cima de absurdos que não tem tamanho, né? É tipo, vamos arrancar dinheiro do povo e acabou, né? Enfim. E a ideia é a seguinte, é justamente essa. É o PT e fala, cara, nós não tem opção. Nós não tem. Então vamos colocar um petista, não, vamos fazer o seguinte, isso aqui já tá perdido, nós vamos ficar na sombra, vamos colocar uma testa de ferro, né? Já tá desmoralizada mesmo, a gente fica só na rabeira ali. O que que acontece? Se perder as eleições e for aquela pancada grande, bom, pelo menos, vamos lembrar da Manuela Dávila perdendo, do PC do B perdendo, não do PT perdendo. Porque o vice não é lembrado. Vocês veem, por exemplo, a derrota do Haddad, ninguém fala da Manuela. Quem perdeu foi o Haddad, né? Quem foi derrotado duas vezes, sem pena, com toda a maracutai que eles tentaram fazer pra derrubar o presidente Bolsonaro, né? Foram eles mesmos. Não teve jeito. E poderia ser maior se não houvesse a pilantragem que houveram. Eu digo porque aqui na minha cidade, né, houveram vários casos, a gente, na época, né, até fomos atrás de algumas coisas, né, onde motoristas que foram buscar as pessoas que a prefeitura mandava, quando eles viam que a maioria era do Bolsonaro, né, o carro quebrava no meio do caminho, tinha um monte de problema, aquele nó danado, e aquele, enfim. E muita gente teve que voltar pra casa do meio do caminho da zona rural, tiveram que voltar pra casa do meio do caminho e não puderam votar. Então, houve um monte de pilantragem disso. O que eu achei engraçado é que nenhum carro que votava para as pessoas que vieram, que a maioria era pra votar no Haddad, deu problema. Só quando o carro era a maioria bolsonarista que o carro resolvia quebrar. Não sei por quê. Parece que era um negócio, uma praga, um coronavírus nos carros que vinham com o povo que votaria no Bolsonaro. Mas tudo bem, né? Então, Bolsonaro já deu uma derrotada grande no Haddad. Então, ninguém lembra da Manuela Dávila como perca, perdeu as eleições. Você lembra do Fernando Haddad. O PT, ele vai fazer o seguinte, ele vai entrar, ele não pode ficar fora, porque ele precisa estar ali, né, fazendo o nome PT andar, né? Ele não vai se retirar. Você pode ver que é a primeira vez que o PT não encabeça uma chapa lá em Poá. Então, o que vai acontecer? A ideia é usar a Manuela como bucha de canhão. Vai colocar ela na frente da batalha ali e fala, ó, agora se vira e aguenta as balas e se vira. E vai ser a imagem dela que vai ser detonada, né? Porque quando acabar as eleições, ela tomar o sapeco, ninguém vai falar do PT, vai falar dela. Então, vamos aguardar, gente, pra ver. Agora, eu vou falar pra vocês aí de Poá. Será muita falta de amor próprio. Depois do que vocês já viram eles, a Manuela Dávila, fazer nas eleições de 2018, junto com Haddad, depois de vocês verem tudo o que o PT já fez no Brasil e continua fazendo nas cidades onde eles têm alguma autonomia, nos estados onde eles tiveram autonomia, seria muita falta de amor próprio vocês elegerem, agora, elegerem uma dupla dessa. Gente, o que é que sairia de uma cidade em quatro anos com uma dupla dessa aqui? Manuela Dávila e um petista. O que vocês acham que vai acontecer? Agora, se Manuela Dávila, vamos dizer assim, por azar do destino, ganhasse as eleições na prefeitura, o que é que vocês acham que ia acontecer com a cidade? Essa cidade ia se tornar a cidade, uma das cidades mais comunistas do nosso país, isso vocês não têm uma menor dúvida. Vocês iam ter projetos absurdos, também, vocês sabem que ela faz parte de um partido, que é o PCdoB, que, segundo eles, o incesto é uma coisa normal, pai com filho, filho com pai, tinha um projeto, inclusive, o Orlando Silva tirou o meu vídeo, dois, e é porque eles são democratos da polaridade. Eu fiz dois vídeos criticando a ação dele e da Manuela Dávila, em, como é que chama? Naquele projeto que transformava lá, que a mãe poderia ter, casar com o filho, filho com a mãe, com a irmã, com o pai, aquela salada toda, podia ter dois, três casamentos, aquela, aquela suruba. Quando eu fiz dois vídeos falando sobre esse projeto, o YouTube tirou do ar, porque a assessoria do senhor Orlando Silva, o homem que zela pela pluralidade, de ideias e tal, do contraditório, foi lá e tirou o meu vídeo. E eu nem tive direito à defesa, mas tudo bem. Agora, vocês imaginem, gente, esses dois partidos, os dois, o PCdoB e o PT dominando pro ar. O que é que vai sobrar dessa cidade em quatro anos? Fala pra mim. Vocês acham que vai sobrar alguma coisa de vocês aí? Coisa boa não vem dessa turma. Mas vamos tocar o barco pra frente. Isso aqui é bom. Apesar que, eu acho que eles não, eu acho muito difícil, gente. Eu acho que eles vão só fazer, eu acho que na verdade o que vai acontecer é o seguinte, vamos fazer essa, porque todo, pra gente encerrar aqui, todo, todo, todo político, todo candidato, ele tem direito a uma verba, né? E eu acho que na verdade é justamente pra justificar essa verba que eles vão colocar a Manuela e o petista lá. Porque vai vir a verba eleitoral, lembra aquele negócio do fundo eleitoral? E aí eles sabem que estão perdidos mesmo, vão pegar o dinheiro, vão fingir que investem, compram aí meia dúzia de santinho e o resto eles embolsam e falam, não, mas perdeu as eleições, não, tudo bem, perdeu as eleições, mas ganhou o dinheiro do povo, tá bom, no fundo eleitoral. Tá valendo? Divide aí, vamos repartir, aí senta a Manuela e senta o petista, vamos repartir. Um meu, um seu, dois meu, um seu, três meu, um seu, quatro meu, um seu, pronto, dividido certinho, seu lá e o meu aqui, pronto. Vai ficar uma divisão perfeita pra eles dois, né? Enfim, até no Brasil Notícias, né? Vou, 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 vou indo, a gente volta com mais informações do, né? Eu me lembrei do desenho do pica-pó, né? Um meu, um seu, dois meu, um seu, três meu, e por aí vai. Fui, galera!